É hora de sugerir para vocês, para aquela sua hora de lazer, um lugar super gostoso aqui em Porto Alegre. Eu estou falando de Cirilando. A Cirilando é um bistrô que fica na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão, aonde você come aquela comidinha com sabor de férias. É isso mesmo que eu falei, com sabor de férias. Lá, com certeza, você vai comer a melhor casquinha de ciria do mundo, além dos outros pratos incríveis que a Cirilando prepara e tem um cardápio maravilhoso. A Cirilando também faz aquele seu evento para até 30 pessoas, um evento fechando a Cirilando só para você. Além do espaço fechado, a Cirilando tem um deck maravilhoso, onde a gente fica ao ar livre, nos dias mais quentes, mas tem as proteções também para os dias frios. Conheça a Cirilando e se apaixone você também, na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão. Então, vamos lá.